A praticagem e o meio ambiente. As coisas se misturam, né? A grande preocupação hoje que nós temos em qualquer porto nacional é um acidente que vem a causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Quando nós vemos esses navios químicos, navios gazeiros, navios petroleiros entrando em canais e passando por áreas de navegação difícil, águas restritas, a gente percebe que nós temos que ter um cuidado especial. E esse cuidado passa por uma boa praticagem, uma praticagem competente técnica que é uma característica da praticagem brasileira. Nossos práticos destacam-se pelo padrão técnico, pela competência, pela seriedade, pelo profissionalismo. Não ficam nada a dever a nenhum prático do mundo. Existem algumas discussões e eu espero que, de alguma maneira, isso melhore no futuro. Hoje elas estão um pouco acirradas, mas eu acho que a tendência é que as coisas se ajeitem, porque não é possível que a gente permaneça nessa judicialização desse processo quanto à precificação. Então, de alguma maneira, nós, os práticos, os armadores e a própria autoridade marítima, que é a marinha, vão ter que chegar a um consenso para estabelecer uma metodologia sobre a precificação da praticagem. Mas uma coisa, a senhora pode estar certa. Nós, eu tenho muita segurança na operação dos práticos nos nossos portos, mesmo sabendo que a carga que muitas vezes nós temos é uma carga de alto risco. Mas isso aí nós não temos tido acidentes e temos uma certeza de que os nossos portos são portos seguros. E aí Amém.